Noite galera, 3 reais e 49 centavos o preço da cenoura, baixou bastante Cebola branca, 2 reais e 99 centavos, 2 reais e 99 centavos a cebola branca Tomate eu não tô acreditando não, 1 real e 89 centavos o quilo 1 real e 89 centavos o quilo do tomate, rapaz o jová tá com uma promoção grande demais 1 real e 89 centavos o quilo do tomate, é pra estourar mesmo, é pra estourar a boca do balão do tomate 1 real e 89, olha como tão lindo esse tomate, é o tamanho, 1 real e 89 centavos O homem pra ter preço, o tomate tá barato demais, cebola roxa tá mesmo preço Tá bom também, 3 reais e 99 centavos, 29 reais e 99 centavos O homem tem preço, o homem tem preço, pimentão apenas 2 reais e 99 centavos, é show papai